As cidades de Anamã no Amazonas e Alenquer, Curuá e Faro no Pará tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União e outras 11 cidades brasileiras também tiveram a situação de emergência reconhecida devido aos desastres naturais. Para solicitar os recursos federais destinados a ações de defesa civil, os estados e municípios afetados devem ter decretado situação de emergência ou estado de calamidade pública. Após a publicação do reconhecimento federal com base nas informações enviadas, a equipe técnica do Ministério do Desenvolvimento Regional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada a portaria no Diário Oficial da União com a especificação do valor a ser liberado. Thais Magalhães para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.